Boa noite a todos, é muito prazer que nós estamos aqui hoje na convenção do PRB, o partido que caminha conosco e como eu tenho dito muito, depois da vinda do PRB para o nosso projeto, o nosso projeto deu o corpo também e realmente se viabilizou. É um partido que a gente tem um carinho muito grande, com certeza vem somar muito para o projeto, com ideias novas e que se lograrmos o êxito em outubro, será de fundamental importância para a nossa caminhada, para que possamos novamente colocar a Divinópolis no rumo do desenvolvimento, que é o que toda a população espera. Nós temos consciência de que a tarefa não é fácil, mas que ela é possível e que companheiros como os filiados do PRB, pessoas do mais alto que late, que também querem o bem de Divinópolis, nós temos certeza que isso se torna possível e que com certeza se tornará uma realidade no próximo ano, caso sejamos vitoriosos no dia 2 de outubro. Marquinhos, quantos partidos estão na coligação nesse momento na majoritária? Olha, os partidos que estão na coligação na majoritária nesse momento são alguns dois de três partidos. Três é galo, né?